Brabitamente. Olá, meus amigos. Aqui é o Kelvin ML, trazendo mais um vídeo pra gente aqui. E hoje aqui, estamos aqui na nossa última equipe sobrevivente. Então, vamos lá, então, rapaz. Aqui eu tô jogando com o Lipão. Hoje, galera, ó o meu bigodão original. Eu tava triste, mano, porque eu tirei meu bigode, mano. Eu fiquei só com a... com o cavanhaque, rapaz. Vai fazer o quê? Logo, logo o bigode volta. Nós improvisa aqui, entendeu, rapaz? Deixa o like aí pra você voltar com a Maura, rapaz. Eu nunca esqueci aquela mulher que eu amei naquele tempo. O nome dela é Maura. Foi ela que machucou. Então, deixa o like e brabito aí que não vai furar todo mundo, mano. É Monster Truck versus bicicletinha, mano. Toma. Já começa como, rapaz? Já começa lançando tufão no cara, mano. Então, já deixa o like e brabito aí. Você já sabe qual é a meta dos vídeos, mano. Deixa o like e brabito... Ih, rapaz, desligou meu monitor aqui, mas não dá nada. Pobre. Eu quero mandar um salve especial para o Luqueta, mano. Cadê ele, rapaz? Na verdade, ele é do Discord do Lipão. Não sei se ele tá jogando com nós aqui, mano. Mas é o Luqueta da gangue, rapaz. Lá do Discord do Lipão. Não é o Luqueta do Paulinho Louco, rapaz. Então, deixa o like e brabito, dá-lhe que dó, rapaz. Minha equipe tá braba, mano. Tá do meio... Nossa, rapaz. Minha equipe tá monstro, ó. O Lipão. Todo mundo aqui na minha equipe. O Joãozinho, o Uriel, o Grego, o Teus, o Pietro. Já era, rapaz. Na equipe inimiga tem o Cleitão, o Luísa, Luís... Acho que é Luís, né? God, o Play, Rafa, K, Lucas... Acho que o Luqueta é o Lucas, mano, se eu não me engano. Kawan Gamer e Pistola. Mano, eu vou ver se eu consigo roubar a bicicleta do Lipão. Quem segue eu no TikTok tá ligado lá no meu vídeo, mano. Que eu roubei a bicicleta do Lipão. E hoje é o dia que eu vou roubar a bicicleta do Lipão, rapaz. Vem tranquilo, mano. Ganhamos. Bora que bora. Então, galera, pro próximo round. Voltei, galera. Vamos roubar a bicicleta do Lipão, mano. Parte 2. Cadê o Lipão, rapaz? Cadê o Lipão? O Lipão tá muito longe e o Lipão volta aqui, seu safado. Não, não deu certo, mano. Deu ruim, galera. O Minha Vó de Fusca, mano. Musquidales. Aqui minha equipe é a braba dos brabitos, entendeu, rapaz? Aqui, dá até pra ir mais pra frente aqui, ó. Se eu achar o Lipão de novo... Nossa, desligou meu monitor de novo, mano. Vai, cara aí. Ó o Lipão ali, mano. Poderia roubar a bicicleta dele, né, mano? Mas vou esperar depois. Depois eu roubo. Me aguardem aí, galera. Mas a missão é roubar a bicicleta do Lipão, rapaz. Mano, é o Gomes. Lipão caiu? Não, não, o Lipão tá aqui, mano. Vamos lá. Nós estamos jogando o final do Bino, hein? Outra equipe. Nós estamos furando a outra equipe, rapaz. Corre, Berg. As coisas que eu não pulei, galera. Ó a bombinha. Ai. Nossa, rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Lipão passa, mano. Caraca, levaram... Nossa, a menor que fez o barulho do PC, mano. Não sei se apareceu pra vocês, mas o cara levou o Lipão bem no final, mano. Granulo. Vamos lá, rapaz. Nossa, por um fio de cabelo, rapaz. Vamos lá, passamos, galera. Ó, vamos ver se o cara vai pelas árvores. É, dá pra ele cair, mano. Toma, rapaz. Aqui é o calvo, o maluco. Vamos mandar o tufão agora, mano. Aqui, ó. O Pressure MK2 pra acabar de uma vez, rapaz. Toma, vamos furar todo mundo, rapaz. Tem uns cornildo aqui, ó. Vou ser ET, mano. Eu vou no X1 com esse ET, mano. Aí, vem tranquilo. Ele tem aqui, ó. Nossa, rapaz. O cara voou, mano. Corta aqui, ET, que eu vou te dar uma pauleira. Corta aqui. Não, Uriel, não. Safado, Uriel tryhard, mano. Eu ia dar uma pauleira no cara, mano. Seu safado. Bora pra próxima rodada. Mandioca assada. Depois eu arrumo a bicicleta do Lipão, hein. Fique de olho, rapaz. Tomara que eu spawno mais perto do Lipão, galera. Ó, esse caminhão da bandeira do Brasil, mano. Pra respeitar o Brasil, né, mano. Vamos lá. Minha equipe tá com um fire, mano. Like a balls, mano. Vem aqui, seus vagalumes, pra eu mandar o tufão em vocês, mano. Ó o ET ali, ó. Quase que eu fui X1 com o ET. Mas deu ruim, né, galera. Ó, o ET foi, mano. Vai agora, mano, vai. Agora eu vou mandar killzinha. Vagalume, o cara se jogou, mano, pra não dar kill pra mim. Safado, rapaz. Tem um cara muito explodido no mapa aqui, ó. Caiu sozinho, mano. Agora tem o ET ali, mano. Vou furar esse ET. Safado. Ele não é o ET pela Jones? Tipo, ó, meu ET... Ele é o ET pela Jones, entendeu? Ele é o ET pilantra, mano. Igual o Lipão chama ele, rapaz. Vai ser o safado. Vai ficar camperando aí, vagalume. Ó, aquele ali não tem... Ele tem outro chapéu, mano. Não sei qual que é o chapéu dele. Outra cabeça ali, digamos assim. Ó o tanto de monstrão que nós tem aqui, mano. Vamos lá. E morreu. Um granulo. Voltei, galera. O criador do serviço mó bonitão ali, ó. Granola. Agora é a hora de roubar a bicicleta do Lipão. Vai lá, personagem. Agora é a hora de brilhar, mano. Lipão safado, dá essa bicicleta aí, mano. Não, vagalume. Ah, mano, não consigo roubar a bicicleta do Lipão. Vou conseguir daqui a pouco, meu compadre. Ai, meu Deus do céu. Eu só fui igual maluco agora. Minha vó de fusca, galera. Vamos lá, corre. Nós estamos muito explodidos, mano. O outro foi. Que isso, rapaz? O cara caiu da bicicleta. Ó o Lipão aqui, mano. Seu safado, vou roubar a bicicleta do seu vagalume. Até acaba na bateria do meu Playstation. Sai do meio, meu Deus do céu. Vamos lá, meu irmão. Tem um sanduíche ali, mano. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O cara tá meio atrasado ali atrás. Vamos usar a estrategia, meu irmão. Corre, Berg. Ai, meu Deus do céu. Não dá pra pegar nós. Então, bora, rapaz. Mete e marcha. Nossa, galera. Imagina se eu fosse agora. Eu ia de comes e bebes agora, meu irmão. Corre, rapaz. Que os caras estão tudo lá embaixo. Minha equipe tá como, mano? Brabita. Vamos lá, Granolo. Corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mano, tem um amigo meu. O Jangal. Que ele até colocou, tipo, se você escrever casada lá no chat dele, mano. Daí aparece assim. Aí sim, Granolo. Que é uma referência a mim, mano. Eu achei muito... Ai, meu Deus do céu. Eu achei muito estiloso isso, galera. E agora, Giovanni? Vai lá, Pietro. Olha lá, mano. Boa. Só chegando no final, rapaz. Aí, caraca. Nossa, galera. Quase que eu fui de comes e bebes. Corre, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É agora, mano. É agora, rapaz. Os caras hesitou ali. Já era, rapaz. Rapaz, eu tô jogando o fino do Bino, mano. O Uriel e eu jogamos o fino do Bino. Dei nós se atrapalhar agora, tá ligado? Aê, rapaz. Mano, se eu achar um ET ali, eu vou furar o bucho, mano. E tem que ser ET original, mano. Entendeu, rapaz? Esse aí é o ET falsificado. ET roxo não consegue, né, mano? ET roxo é fraco, rapaz. O ET Peladions é musculoso, mano. Ele fez 30 mil quilos no supino, rapaz. Aqui o ET, mano. Você é o ET? Então, volta aqui, rapaz. Porque eu vou te dar uma pauleira, mano. Volta aqui, seu vagalume. Aqui é o ET Peladions. Sem ter a cara do ET Peladions, rapaz. Porque eu tô de férias, mano. Minha avó de fusca, caraca. Vamos furar, Uriel. Minha avó de fusca, rapaz. Você acha que eu não tenho coragem? Aqui tem coragem. Volta aqui, rapaz. Aqui é o cal. Aí, errei. Aí. Meu Deus do céu, não. Não, ai. Não, mano. Tô amendo a jabiraca. Vá que leiteira, mano. Aí sim, rapaz. Vai lá. Me vinga, Uriel. Eu confio no Uriel. Vai, Uriel. Fura o bucho, rapaz. Toma, Uriel. Vai isso aí, Uriel. Boa, Uriel. Caramba, mano. Me vingou, rapaz. Agora que bora, galera. Agora chegou a hora de eu roubar a bicicleta do Lipão, mano. Agora vai dar bom, hein, mano. Confia, galera. Agora vai dar, rapaz. Eu vou sair correndo igual um maluco. Mas eu spawno no mesmo lugar, mano. Sai daí, vagalume, que a bicicleta é minha, rapaz. Agora deu certo, rapaz. Que não vai dar o quê, meu irmão? Mãe, não vou ser a cobaia ainda, né? Eita, não é a cobaia, não. Eu vou de fusca, rapaz. Agora vai. Vai, 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 vai. Aê. Só dá ali, meu irmão. Olha o Lipão aqui, olha o Lipão. Tá conseguindo o zóio, rapaz. Eu roubei a bicicleta dele. Ele tá como? O cara tá tudo maluco aqui, galera. Eu vou sair correndo, cara. Eu consigo. Nossa, galera. Aí eu tô conseguindo, né? Vamos, 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 mano. Vamos explodir no mapa, mano. Corre, Berg. Corre, corre. Minha foda de fusca, mano. Eu tô com... Tô jogando fino do Bino. Ou estou com sorte? Deixa nos comentários, galera. Tô jogando fino do Bino ou tô com sorte? Ou tô cagão sem exceção? Fala comigo, bebê. Ah, nem ferrando. Jonathan Safa Johnson. Ó, mano, que é pelão. Ó, o Jonathan Safado, mano. Que que é isso aí, Jonathan? Vagalume. Vamos lá, Lipão. Agora é nossa hora de brilhar, mano. Eu e o Lipão tá aqui como, rapaz? Um fire like a boss. O cara hesitou ali e já era, mano. O cara veio mais pra frente, entendeu, galera? Cola aqui, Lipão. Vamos lá. Em equipe, rapaz. Nossa, galera, o que aconteceu agora, mano? Eu não tô tancando, mano. Aqui, ó. Vamos dar bait. Nossa, como que bateu a roda na minha cabeça. Vamos lá, rapaz. Vou frear aqui. Vamos lá, Lipão. O Lipão tá vindo, mano. Vamos observar o Lipão, rapaz. Olha o Lipão, galera. Corre, Lipão. Vai, mano. Eu confio no Lipão. Brabito, rapaz. Aí é brabo. Agora eu vou ser a cobaia, mano. Vamos lá, Lipão. Corre. Aí. Cola, Lipão. Vem, vem. Vem com o papi. Nossa. Tô enferrando, mano. Caraca, não. Não, levaram eu e o Lipão, mano. Vá que eu levei o terror, rapaz. Não. Voltei, galera. Eu e o Lipão tomamos na chapiraca, mas agora é a hora de... Da ação, rapaz. E essa cadeira aqui, galera, foi comprada com a ajuda de vocês, galera. Muito obrigado a todos que são inscritos aí. Ih, rapaz. Esse cara parou, mano. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos, galera. Vocês vivem no meu coração, rapaz. Lindo. Olha os vagalume aqui, mano. Vou buscar, rapaz. Vagalume. Na verdade, nem compensa muito focar nesses caras, senão os outros vão passar, né, mano. E dá pra furar o bucho, ó. Nossa, rapaz. Como que não pegou? Nossa, galera. Não pegou. O cara tá passando, galera. Corre, meu irmão. Eu acho que a gente vai perder agora, mano. Na primeira temporada, nós pegamos o fino do fino, mas agora o cara passou, mano. Minha avó de fusca é um preto, rapaz. Ó. Só um cara passou, galera. Ué. O cara caiu, galera. O que aconteceu, mano? Tem de fornada. Galera, vocês nem acreditam que aconteceu, mano. O cara bateu nas árvores, tá ligado, galera? E desde quando eu criei esse serviço, eu fiquei pensando... Será que alguém vai se furar batendo na árvore, mano? Granolo. E isso aconteceu mesmo, mano. Minha avó de fusca. Mas acontece, né, mano? Granolo. Eu não sei se eu gravei. Eu tava meio que olhando pra lá, assim. Na hora que a gente ganhou. Então, vamos ver, né, mano? Vai que eu gravei, mano. O cara caindo sozinho. Granolo. Então, bora que bora, galera. Agora é a hora da nossa equipe mandar o tufão, hein? Vou explodir no mapa, rapaz. Tem que explodir no mapa, mano. Aquela hora eu fiquei segurando. Tô meio na jabiraca, mano. Tem que meio que todo mundo meio junto, assim. Que sempre dá bom, mano. Granola. E ficou justo pras equipes, mano, esse serviço aqui. Tipo, galera. Esse serviço é uma adaptação de outro serviço que eu já tinha criado, entendeu? Só que daí eu vi os bugs que tinha naquele lá e arrumei, entendeu, galera? Era Monster Truck também, só que era outro, entendeu? Mas o serviço não tem nada a ver com o serviço original, entendeu, galera? Eu mudei basicamente tudo. Granola. Vamos lá, rapaz. Agora é a hora do tufão, mano. Os caras tudo... Tô, mano, na jabiraca que agora eu vou passando, mano. Vamos lá, agora eu vou explodir no mapa. Confia, galera. Confia, meu irmão. Nossa, galera, quase que bugou o pulo. Confia, mano. Vou passar pelo cantinho. Minha avó de Fusca, rapaz. Vamos lá, mano. Confia. Nossa, rapaz. Mano, deu tufão aqui, mano. Tudo calculado, rapaz. Lembra? Aquela hora até eu passei pelo lado direito, galera. Eu nem passei pelas árvores. Não sei se vocês perceberam já, né? Vamos furar o bucho dos caras, mano. Olha lá, ó. Fura, rapaz. Fura o bucho, meu irmão. Vamos lançar ele. Fazer ele de comes e bebe, rapaz. Vagalume. Agora vocês querem vir x1, né, mano? Eles iam me furar aquela hora, rapaz. Tem mais dois vagalumes escondidos, rapaz. Aqui, ó. É, você me furou aquela hora, né, vagalume? Seu safá Johnson. Vou te furar, rapaz. Mano, eu vou te x1 com esse cara aqui. Vem tranquilo, rapaz. Vaca leiteira, rapaz. Toma. Aqui é o calvo. Toma, rapaz. Toma, rapaz. Aqui é o calvo, maluco. Vem tranquilo, meu compadre. Granola. Vou mandar o tufão nos caras aqui, rapaz. Só vem, mano. Nossa, eu devia ter ido, mano. Nossa, galera. Aí não pode hesitar nesse serviço aqui. Tem que ir mesmo, rapaz. Eu vou furar. Toma, seu sujão, rapaz. Olha aí o Jonathan. ET roxo, rapaz. Aqui é a minha kill. Ah, nem vou pegar essa kill, mano. Vamos lá, agora dá pra pegar em cima. Toma, rapaz. Grabitamente, mano. Nossa, boa. O cara levou, mano. Eu não ia chegar a tempo, rapaz. Ganhamos, rapaz. Meu personagem não tá ET pela Jones, mano. Porque esse serviço, ele é mod. Ele buga o personagem. Porque, tipo, era pra ser o mod que todos os personagens da galera muda, mano. Aí, mano. Tomei na jabiraca. Aí, galera. O Lipão passou, rapaz. Receba, meu irmão. O Lipão caiu, galera. Voltei piar. Vamos que vamos, galera. Então, deixa o like aí, galera. Até esqueci que eu tô com o bigode aqui do Manuel Gomes. Mas bora que bora, galera. Ih, rapaz. O cara caiu sozinho, mano. Ih, rapaz. Toma. Mano. Não levei, velho. Olha o ladrãozinho aqui, rapaz. Então, você é desses? Seu safadjonsons. Toma, rapaz. Ai. Nossa, galera. Caraca. Mano, o cara lagou, cara. Mano, dá vontade de subir ali na batalha e dar um soco nele. Aí. Toma, rapaz. Fura o bucho, mano. E acabou, galera. Então, esse foi o vídeo, meu tropeado. Tome que assistiu. Falou.